Mercado Financeiro. Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. Sete e cinquenta e sete as informações chegam com Leandro Rosa. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bizarra. Bom dia, Caféu. Bom dia a todos. E no mercado financeiro, o índice Bovespa acabou se descolando do exterior. Bolsas americanas ontem em alta, porém por aqui, principalmente em função do impasse da Petrobras, de saber a expectativa de quem será o novo presidente, teve queda as ações da Petrobras e ali ajudou o índice a fechar praticamente ali com queda de 0,24% nos 121.280 pontos. A entrada de dólares pelos estrangeiros para investir na renda fixa brasileira e para investir na Bolsa brasileira, ela continua a entrada forte. Com isso, o dólar em queda caiu mais 1% ontem, fechando a R$ 4,60. Caféu, neste momento, as bolsas operando em pequena queda, perto da estabilidade ali, mas destaque para o petróleo, tá? O petróleo ontem subiu 4% e hoje está subindo mais 1%, já batendo ali nos 110 dólares novamente. Caféu? Perfeito, esse então o Leandro Rosa. Leandro, vai acompanhar o mercado hoje, muita expectativa em torno da ata do FONC amanhã, né? Do Comitê de Política Monetária e sexta-feira o IPCA, né, o Leandro? Leandro, que volta amanhã e vai acompanhar. Você que acompanha as criptomoedas, R$ 214.636,00, uma alta de 1,2%, que é o Bitcoin. A Ethereum, com alta de 1,7%, 16.182, Shiba, 123 milésimos de real, 1,06%.